Vida Girou Vida Girou Deixa Girar Meu Girassol, Meu Sol, Meu Guia De Tanto Olhar O Seu Amor Perdeu Sua Flor, Mas Fez Seu Dia Se O Vento Bater Me Espera Eu Vou Balançar Mas Vou Te Olhar Se A Chuva Cair Me Seca Com Banho De Luz Pra Não Me Afogar O Girar Vida Girou E Vai Girar Vida Girou Deixa Girar Meu Girassol, Meu Sol, Meu Guia De Tanto Olhar O Seu Amor Perdeu Sua Flor, Mas Fez Seu Dia Perdeu Sua Flor, Mas Fez Seu Dia Se O Vento Bater Se O Vento Bater Me Espera Eu Vou Balançar Mas Vou Te Olhar Se A Chuva Cair Me Seca Com Banho De Luz Pra Não Me Afogar O Girar Vida Girou E Vai Girar Girou 9 10 10 2 3 2 Legenda Adriana Zanotto